Vamos falar agora de um problema que está se tornando crônico em Arasatuba. É o abandono das academias ao ar livre. Depois de dezenas, mas dezenas mesmo, de reclamações que chegaram ao SBT Interior, nossa equipe foi para as ruas fazer um raio-x da situação dos espaços nos quatro cantos da cidade. Acompanhem comigo. O assunto é antigo, mas ainda está na boca do povo. Em Arasatuba, no noroeste paulista, não se fala de outra coisa a não ser do abandono nas academias ao ar livre. O problema encontrado em todos os cantos da cidade se agrava na zona norte. Por aqui, é fácil de ver equipamentos faltando, telhas danificadas e ainda sujeira em volta dos locais. Está quebrado aquele negócio que a gente gira assim, está quebrado. Tem bastante coisa ali quebrada, viu? O senhor acha ruim essa situação? Eu acho, porque eu moro aqui tantos anos, então faço exercício ali. Aquele telhado ali, daquele equipamento, está caindo. Uma hora vai cair na cabeça de uma criança, aí como é que nós vamos fazer? A calçada está tudo esburacada, porque os caminhões vieram aí fazer a limpeza da praça, passaram nas pedras e afundou tudo, até hoje não arrumaram. A iluminação está bem precária. À noite, muito vândalos aqui na pracinha e escuridão. Você tem medo até de subir para cima e ir num lanche ali em cima, porque tem medo de ser saltada. Nesta praça que fica na zona norte de Arasatuba, a falta de manutenção nas academias ao ar livre é visível. Como esta própria placa informa para a gente, este equipamento serviria para facilitar o deslocamento, no caso dos idosos que frequentam mais aqui o local. Mas fica quase impossível de realizar essa atividade, porque como vocês podem ver, faltam vários degraus. E não muito longe, pertinho daqui deste equipamento, a gente tem outro problema que os moradores enfrentam, que este equipamento aqui, que serviria no caso para melhorar e manter a flexibilidade do movimento das pernas, não dá para se fazer também, porque faltam vários pedais. Algumas praças onde a academia tornaram-se alvo de vandalismo. Esta aqui, por exemplo, é uma delas. Esse grupo de amigos diz que tinha o hábito de usar os equipamentos diariamente. Mas agora, com o abandono, o jeito é sentar e bater papo. Eu tenho problema no joelho, o joelho voltou a atacar novamente, porque é os médicos que pedem para a gente fazer, para poder ficar com a saúde boa. Além de muita reclamação, a situação representa inúmeros riscos para a população. O seu Anselmo fez cirurgia do coração recentemente e não poderia ficar sem fazer exercício. Eu, como já tenho 72 anos, tenho uma cirurgia de coração. Eu preciso desse exercício aqui para fazer um acompanhamento, né? Para ver se a gente passa mais um tempinho aqui, né? Já veio vandalismo aqui, é tudo quebrado, tudo estragado. A Prefeitura de Araçatuba é responsável por cinco academias ao ar livre, que são as que têm equipamentos de ferro e cor azul. Além de 12 academias para a terceira idade, essas de madeira. Segundo eles, as que mostramos na reportagem receberão manutenção. Temos uma equipe da Secretaria de Esportes que faz uma visita periódica a todas as academias e faz um levantamento. Quando tem algum equipamento quebrado, a gente pede para que a manutenção faça, faça a retirada desse equipamento. O tempo de espera sempre vai depender da possibilidade de nós termos esse conserto do equipamento de imediato ou necessitar de uma peça. Então é muito importante que a própria população nos avise. A população que usa, a população que utiliza, além de nos ajudar a cuidar, além de ter essa relação conosco, é importante que ela nos avise que está vendo qual é a condição do aparelho e, consequentemente, possibilitando o seu conserto.